A história do menino que não queria crescer teve um impacto profundo no jovem Tolkien e acabou influenciando um dos temas principais da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o que Tolkien achou de Peter Pan, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Em julho de 1910, Tolkien arriscou escrever um poema chamado Wood Sunshine, Sol na Floresta, onde descreve fadas, saltitantes e duendes do bosque. Talvez fosse um tema um tanto esquisito para um jovem de 18 anos, jogador de rugby e fã das antigas sagas mitológicas cheias de heróis e dragões. Mas o fato é que em abril daquele ano, Ronald Tolkien tinha ido a um teatro de Birmingham para assistir a famosa peça de J.M. Barrie, Peter Pan. Para ele foi uma experiência inesquecível e ele registrou em seu diário. Indescritível, mas nunca a esquecerei enquanto vivei. Gostaria que Edith estivesse comigo. John Garth reconhece que Além de Peter Pan, Tolkien também conhecia outra obra de Barry, chamada Mary Rose. Ela é, inclusive, citada em Sobre Histórias de Fadas. O personagem Peter Pan apareceu pela primeira vez no livro The Little White Bird, em 1902. Depois ganhou a peça teatral em 1904 e mais outros dois romances posteriores. Peter Pan e Mary Rose são obras em que Barry explora a interseção, muitas vezes perigosa e traumática, entre os mundos das fadas e dos humanos. Entre 1915 e 1917, Tolkien desenvolveu uma ideia que apareceu primeiro no poema You and Me and the Cottage of Lost Play, e depois no livro dos contos perdidos, como The Cottage of Lost Play. Aqui encontramos um viajante chegando a uma casa estranha cheia de crianças felizes. É um ambiente estilizado no estilo de Peter Pan, transposto para seu nascente legendário. Não só temos as crianças sempre jovens vivendo felizes longe de suas famílias, mas também temos o detalhe dessas crianças deixando a sua terra do nunca, por assim dizer, para interagir com crianças comuns no resto do mundo, assim como Peter de Barry. A ideia do The Cottage não perdurou na mitologia de Tolkien. Christopher Tolkien escreve que essa ideia logo seria abandonada em sua totalidade, e na mitologia desenvolvida não haveria lugar para ela. No entanto, Tolkien manteve um interesse na história de Peter Pan. No início de sua vida, ele se baseou em seus aspectos mais nostálgicos e sentimentais, mas mais tarde parece ter observado mais plenamente o elemento sombrio da história. A peça e os livros de Peter Pan de Barry não são exatamente iguais à versão da Disney. A história de Barry, em qualquer uma de suas formas, é inquietante. A morte é um tema subjacente, assim como o desejo e a rejeição simultâneos das mães. O próprio Peter, o menino que nunca envelhece, tem um traço de crueldade, e é descrito como de alguma forma fora das preocupações normais dos seres humanos. O próprio Tolkien tinha muitos problemas sombrios para enfrentar, incluindo a morte de seus pais quando ele era criança, e seu serviço militar como oficial de sinais na Grande Guerra. De acordo com John Garth, a origem do Silmarillion pode ser encontrada na escrita de A Queda de Condolin durante a permanência de Tolkien no hospital no final de 1916, logo após a Batalha do Somme. É um conto cujo enredo e imagens mostram que é claramente um produto da experiência de guerra de Tolkien. Tolkien optou por não incluir a sua Terra-do-nunca élfica no legendário mais desenvolvido. Embora profundamente impressionado com Peter Pan em seus primeiros dias, Tolkien escreveu You and Me and the Cottage of Lost Play antes de ter servido no Somme. Tendo enfrentado a realidade da carnificina nas trincheiras da Frente Ocidental, ele teve que revisar a sua visão da alegre declaração de Peter, entre aspas, Morrer será uma aventura tremendamente grande. Na peça, Peter faz essa afirmação como se fosse um menino de verdade, mas em forma de encenação. Eternamente jovem, Peter é capaz de encarar a morte com desdém precisamente porque ela permanece apenas uma ideia e não uma realidade futura. Podemos nos perguntar se os elfos longevos de Tolkien são representativos de um persistente Peter-panteísmo na Terra-média. Como Garth aponta, foi a juventude perpétua de Peter que chegou mais perto do alvo durante a Grande Guerra, quando tantos jovens nunca envelheceriam. E os elfos de Tolkien, sempre no auge da idade adulta, acertaram na mosca. É verdade o suficiente, mas mesmo os elfos podem morrer. E talvez este seja o ponto de divisão de Tolkien da visão de Barry. A vida perpétua dos elfos opera dentro da Ordem Criada. Eles não são inerentemente imortais, como são os angélicos Valar. E mesmo nos círculos do mundo, os elfos não são totalmente invulneráveis. Alguns podem escolher viver uma vida mortal, como Arwen faz em seu amor por Aragorn. Tolkien também explorou o lado sombrio do desejo pela vida eterna em uma das primeiras e mais significativas histórias do Silmarillion, a Queda de Númenor. Os númenorianos, embora tivessem uma expectativa de vida muito longa, no entanto, tornam-se obcecados em enganar a morte inteiramente, chegando até mesmo a invadir Valinor, a Terra dos Imortais. Um ato de rebelião que leva a própria Númenor a ser totalmente destruída. Tolkien explicou que a vida longa deles, em si um presente, é de fato a sua ruína, ou pelo menos uma tentação. Auxilia suas realizações na arte e na sabedoria, mas gera uma atitude possessiva em relação a essas coisas, e desperta o desejo de mais tempo para desfrutá-las. Tolkien observa em seu ensaio sobre histórias de fadas que J.M. Barrie foi bem-sucedido em tornar as suas histórias críveis, mas o fez com fuga característica de seus próprios problemas sombrios. E essa esquiva ele encontrou também no desenvolvimento de Barrie, ou melhor, no não desenvolvimento do personagem do próprio Peter Pan. Tolkien comentou que Em um rascunho do ensaio ele acrescenta que isso seria um destino terrível. O desenvolvimento interrompido é uma resposta bastante comum ao trauma. Também pode ser adotado como uma espécie de comportamento de anulação, e como tal foi descrito como uma espécie de crença religiosa, até mesmo idólatra, o que C.S. Lewis chamou de Peter Panteísmo, fé no falso poder da eterna juventude. O problema não é o prazer contínuo das coisas que as crianças gostam, como histórias de fantasia, mas sim a recusa em crescer e aceitar as responsabilidades da vida adulta. Como explica Lewis, o desenvolvimento interrompido não consiste em recusar-se a perder coisas antigas, mas em deixar de acrescentar coisas novas. É um erro compreensível, mas ainda assim um erro, e Tolkien sabia bem disso. Era o tema da morte e não a sua anulação que ele próprio tratou com tanto cuidado em O Senhor dos Anéis. Numa das poucas vezes em que ele revelou sobre o que era O Senhor dos Anéis, ele respondeu, é sobre a morte e o desejo de imortalidade. Se a morte é uma grande aventura, não deve ser encarada com a insensibilidade de menino. A extensão não natural da vida, como um anel fez com Gollum, é um destino terrível e pode ser comparada à inabilidade ou recusa de Peter Pan de crescer. O jovem Tolkien que se encantou com a peça de Peter Pan deu lugar ao maduro Tolkien que explora com sabedoria um dos temas mais profundos da natureza humana, a experiência da morte e o desejo de ser imortal. Então é isso, pessoal! Esse é mais um vídeo que entra para a playlist O Que Tolkien Achou De. O link desse quadro está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam as famílias no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvara ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico. Onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho